E o programa Radar vem acompanhar a largada de mais uma ação da Fundação Tiago Gonzaga, a Madrugada Viva, que este ano comemora 17 anos. Neste momento, os voluntários estão sendo apresentados a seus padrinhos para irem a dois lugares estratégicos de Porto Alegre para salvarem vidas, a Cidade Baixa e a Padre Chagas. Dá para ver que os jovens que são voluntários aqui, eles estão muito empolgados para sair nesse momento para fazer essa ação de hoje. É que os jovens são abertos para a mudança e quando eles veem que não é uma conversa afiada, eles vestem a camiseta. Se o Vida Urgente está aí ultrapassando as fronteiras do estado do Rio Grande do Sul, já estando em 27 estados brasileiros, ou seja, em todos os estados nós temos voluntários, e até fora do Brasil, não é por causa da DISA, é porque voluntários jovens como esses vestem essa camiseta e fazem essa borboleta voar. Neste momento, o pessoal está na frente da Fundação Tiago Gonzaga, se preparando para sair para a rua. Estão tirando a foto tradicional para a ação dessa noite. E o grupo de voluntários do Madrugada Viva acabou de chegar na 24 de outubro, próximo a Padre Chagas, onde vai ocorrer a primeira ação dessa véspera de feriado. Vão acompanhar o trabalho da galera e saber como é que é esse trabalho que eles desenvolvem na noite de Porto Alegre. Vem! 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 Um, dois, três! Vida Urgente! Bruno, como é o teu trabalho no Vida Urgente? Cara, o meu trabalho é o trabalho mais legal do mundo, porque a gente tem a consciência e a responsabilidade de fazer a diferença no mundo, e a gente percebe isso na prática, né? Porque é diferente de qualquer outra coisa, porque a gente, além de trabalhar na Fundação, a gente acaba se doando de verdade, pra estar numa quarta-feira, véspera de feriado, falando com toda essa galera que tá na noite e que a gente quer lembrar elas que tem muito o que viver, tem muito o que aproveitar e tem muito o que curtir mesmo. E a gente pode fazer tudo isso numa boa, tudo isso pensando e valorizando a vida, né? E mesmo sendo um assunto bastante sério, vocês se divertem bastante, não é? A característica da Fundação é sempre essa alegria, isso que o jovem tem mesmo, né? Não que o nosso voluntariado hoje seja somente jovens, mas não, a gente se caracteriza um pouco disso. A gente hoje tem 22 mil voluntários no nosso banco de dados e é uma galera que tá afim mesmo de fazer a diferença, fazer a atitude sempre com um sorriso no rosto, seja com chuva, com frio, com vento, seja o que for, a gente tá na rua pra tentar fazer a diferença, né? Os voluntários então se dirigiram até os bares mais movimentados da Padre Chagas. Antes de cada abordagem, eram combinadas as estratégias. No meio do grupo, conhecemos dois voluntários do Madrugada Viva, a Ana Carolina e o Gustavo. Como é que é o trabalho que vocês fazem na noite? Hoje a gente tá aqui, a gente vai nos bares, lembrar o pessoal, se beber, não pegar o carro, ter o motorista da rodada, ser consciente, usar o cinto de segurança. E essas dicas que sempre se dá e o pessoal tem que se ligar. Mano, o que te motivou a fazer parte de um trabalho voluntário como esse? Olha, a causa é uma causa muito legal e eu acho que é muito importante. A gente vê tantas mortes todos os finais de semana, então eu acho que é uma causa muito nobre, que vale a pena investir. Tem visto que o pessoal sempre trabalha em dupla, né? Como é que funcionam essas duplas? A ideia é exatamente essa, né? Que o voluntário possa estar sempre nessa dupla pra um poder ajudar o outro também. O guri consegue conversar melhor com o guri, a guri é com a guri, e assim a gente consegue fazer uma abordagem mais qualificada também, direcionada ao público que a gente quer atingir essa noite, né? E como é que funciona pra uns que estão saindo pela primeira vez? Tem os padrinhos também, como é que funciona isso? Exatamente, a gente voltou com a ideia de apadrinhamento na fundação, fazer com que o voluntário mais antigo possa acolher esse voluntário novo, e esse voluntário novo se sinta também dono da causa, se sinta vida urgente de fato, como o pessoal que já tá um tempinho mais na causa, né? Como é o trabalho que tu desenvolve na fundação Tiago Gonzaga? Bom, eu hoje sou jornalista da fundação, e eu entrei na fundação, na época tava engatinhando, tava começando, logo depois eu sofri um acidente de trânsito. Fui atropelada, né, por um menino na noite, assim, de madrugada, eu acabei dando mais valor ainda pra essa ação, sabe? Pra fundação em si, porque é uma ação que é muito nobre, que a gente não se dá conta. É aquela coisa da gente pensar que nunca vai acontecer com a gente. A gente sempre acha, e eu achava também, eu pensava, eu apoiava a causa, mas não tinha parado pra pensar o quanto isso é importante. Então eu acho que é muito gratificante trabalhar com o que a gente gosta, no caso com o jornalismo, né, com a reportagem, levando a notícia, e levando uma notícia que é pra salvar vidas. Eu vi que os voluntários do Madrugada Viva estavam conversando contigo, né? O que tu acha dessa ação aí nas ruas de Porto Alegre? Acho que é mais um passo pra civilidade. Jovens conscientizando outras pessoas que estão aqui na Pá de Chagas hoje à noite, relacionando a bebida e o dirigir, que é uma manifestação muito interessante, que realmente tem que ser levado a sério. A gente sai agora aqui da Pá de Chagas, a gente vai dar uma volta até a Cidade Baixa, e continuar acompanhando a ação dessa véspera de feriado do Madrugada Viva. Faz a marcha aí, Cabral. Já estamos na Cidade Baixa, e o movimento aqui tá bem maior hoje do que lá na Pá de Chagas. O grupo de voluntários do Madrugada Viva tá por aqui, já estão abordando as pessoas e levando a mensagem de conscientização no trânsito. E aí, Gustavo, como é que foi essa noite de ação aqui na Cidade Baixa e na Pá de Chagas? Ah, muito bom, o pessoal recebeu bem, consciente. Espero que essa mensagem se espalhe e cada vez menos pessoas morram no trânsito de Porto Alegre do Brasil.